Oh my god, my queen, I love you so much. Thank you, thank you. Uau, uma diva em minha frente, hein? Ah, como você chama? Ferdinando Beyoncé Ramírez Montenegro Timber de Albuquerque Pampec. Delatou Chituane de Bolda. Prazer. Prazer. Rupaula, não precisa introdução, né? Pois é, eu sei. Eu tô aqui, ó. Toda cagada. Bom, mas vamos o que interessa. Estou procurando Micaela. Você conhece? Aqui, na sua frente, ó. Em carne e osso. Mais osso que carne, tá? Você tinha me dito que era Ferdinando de não sei o quê? Não, não. De bolda? Ferdinando é meu nome de boy, tá? Meu nome de Mona é Micaela. Ah, entendi. Entendeu? Tava aqui analisando, eu li a foto quando você mandou pra mim. Você deu uma engordadinha, né? Ah, é retenção de líquido. Entendo. Tô bebendo muita água por causa do programa, né? Entendo como é que é. Deu uma... Ficou meio moreninha também, né? É bronzeamento artificial, eu faço, né? Alguma coisa, você mora aqui? Não. Não moro aqui, não tô aqui temporariamente. Na verdade, tô esperando meu triplex reformar, mas depois eu volto pra lá. Mas assim, se você quiser visitar meu quarto aqui do hotel... Olha, ousada você. Eu tenho família, tá, querida? Não. Não tô falando disso, não. É que eu queria te mostrar o meu closet. Ah. Tenho peças maravilhosas. Tenho certeza que você ia amar. Bom, pensando bem... Vamos lá. Vamos ver, tá? Por favor. O que é que você tá fazendo? Eu não posso dar as costas pra minha rainha, né? Não é maravilhosa, peruta? Maravilhosa, querida. Foi a Lady Gaga que me deu. Sério? Mentira. Foi a Roseli, lá de Cabo Frio. Mas é linda, né? Olha só, eu não sou uma drag maravilhosa. Deixa eu participar do seu programa. Congratulations, querida. Você já está na próxima temporada, tá? Fiado! Obrigado. Obrigado. Obrigado, tô muito feliz. Oficinado! My drag girls! You are unbelievable! Quanto é o problema que eu não te conheço? Adorei essa agressividade, né, gente? Nossa, ela é uma drag maravilhosa. Quem é ela? Desculpa te decepcionar, mas ela não é drag, ela é dragon. Como assim? Mas, meu filho... Nossa, meu Deus do céu! Deixa eu te dizer uma coisa. Ela é divina. Mas ela é racha. Racha que eu vou dar uma rachada na tua cara. Para com isso. Não precisa ter um berigo lindinho pra ser drag queen. Tá bom? Não se preocupe. Qualquer diva pode ser uma drag queen, mas você, minha filha, pelo jeito que você tá, você é drag. Ah, não sou isso, não. Ah, já que... Deixa pra lá. Tudo bem. Você sabe que eu consigo reconhecer uma drag em qualquer lugar, quantos quilômetros de distância tiver. Eu sinto a aura dela, minha querida. Não tem pra de correr. Você é drag, sim. Eu estou vendo. Eu estou sentindo. Eu estou observando. Você é drag queen. Mas já que você está dizendo, vou precisar, então, fazer um drag test com você. Cuidado, cuidado. Não faça movimentos bruscos que ela pode te atacar. Cuidado. Ah, Jabulani. Que tu continuar me irritando, eu vou até e te rebento, hein? Tô com uma ripa boa pra dar na cara. Olha isso, gente. Adorei essa violência. Vamos ao teste. Vai ser um teste oral, tá? Claro. Vamos lá. Pergunta number one. Você, por acaso, usa, assim, os adereços, assim, exagerados, iluminados, que têm a ver com a sua personalidade no mundo? Uso. Uso. O quê? Uso. Gosto muito de um chateado, mas eu uso. Ótimo. Pergunta number two. Você, por acaso, assim, quando vai passando na rua todo mundo olha pra você? Garota, onde eu saio de casa? É, já estão tudo me olhando. Ah, é? Então, pra fechar, a pergunta number three. Tem um monte de homem atrás de você, mas ninguém confessa que tá afim de você. Deixa eu te falar agora que bastiga alguma coisa que eu não gosto de fofoca. Maikinha que me quer, me deseja. Uhum. Érico que me quer, me deseja. Uhum. Tem o tal de Erickson Braz, que quando me vê... Conheço, menino. Érico Braz. Doido pra me pegar. Conheço. Mas vai ser difícil. Olha... Olha que eu tenho o Instagram dele, arrasa. Arrasa. Ele tá doido pra ver meu mexilhão, mas não é assim, não. Se eu fosse você, dava metade do mexilhão. Ele não dê tudo, não. Fora isso aqui, ó. Fora isso aqui, que é virar lata Tutan Flex. Quando eu bato um tal de doido pra cair de boca. Falei com isso, Terezinha. 70 anos de azar. Uau! Você é drag! Você é drag! Parabéns! Bem-vinda. Bem-vinda à Rupaula's Drag Show! Mas essa vaga já era minha, Terezinha. Falei com isso! Quem tá dizendo que eu sou eu, é só eu! Usurpadora! Bechichada! Parem com essa briga, porque tem lugar pra todas vocês, tá? Basta passar pelo meu crivo e ser uma drag. Mas não, aqui é uma concorrência desleal. Ela já nasceu racha! E aí, nasceu mulher? Não, ela nasceu dinossaura. Aí depois... Depois ela virou a vavazona. Se eu vim daqui, ó! Vai ser trecho e vai ficar cega, ridícula! Pare com essa violência. Pare com isso. Olha pra mim, chora! Invejosa! Deixa ela chorando sozinha. Falar um negócio pra tu, coisinha. Eu sou maravilhosa, eu sou. Sim. Mas eu não sou drag, não. Eu sou é linda. Não se preocupe. Eu sei que você é linda, você é maravilhosa, my prince. Não se preocupe que tem lugar pra você. Por isso que eu sempre digo, gente, nasci nua, o resto é drag.